Se você não tem investimento estatal, investimento estatal significa o seguinte, não é o Estado, não é o presidente, eles procuram empresas que vão ter uma renúncia fiscal para investir em determinados projetos. Qual é o erro, talvez, da Lei Rouanet? Não é você tirar o valor da Lei Rouanet do teto alto, etc. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, que eu mesmo já sugeri para eles. É você pegar um artista, porque quando a empresa vai investir em alguém, ela quer alguém que dê visibilidade, gente. Isso é o capitalismo, não é? Não é isso que as pessoas defendem o tempo inteiro? Os capitalistas sem capital defendem? Então, dentro do capitalismo, a empresa, enfim, não vou fazer propaganda nenhuma, ela vai querer investir quem? Na Ivete Sangalo ou na Maria, que está ali fazendo o trabalho dela todo dia, arduamente, e não tem a mesma visibilidade? Quem vai trazer para essa empresa o benefício que ela está procurando é a Ivete Sangalo. Então, assim, a empresa vai investir nesse artista, e esse artista poderia, por sua vez, em qualquer cidade que ele for fazer um show que tenha esse dinheiro da Lei Rouanet, pegar um artista local e oferecer a mesma estrutura que ele está usando para que esse artista possa, para o público dele, para as pessoas que estão acompanhando, tanto na propaganda quanto em todos os lugares, oferecerem. É uma alternativa. Você não precisa pegar a Lei Rouanet, criminalizar ela, destruir uma coisa que funciona. Funciona para teatro, para orquestra, para uma série de... O mundo inteiro que tem êxito civilizatório faz uma aposta central no fomento da cultura. O mundo inteiro. A novidade agora é a Coreia do Sul. É uma coisa impressionante. Vocês viram aí o Round 6, não sei o quê? A Coreia está mandando ver games, sabe? A indústria de audiovisual, música coreana, que é o Gangnam Style. É, tem os BTs lá. Tudo isso é fomentado pelo Estado coreano. Há benefício deles. Os norte-americanos fazem isso desde sempre.